Dentro de mim há uma fonte, uma fonte de amor Dentro de mim há uma fonte para o irmão, para o Senhor Dentro de mim há uma fonte, uma fonte de amor Dentro de mim há uma fonte para o irmão, para o Senhor Posso perdoar quem me feriu, até o levantar se ele caiu Eu tenho paz para perdoar Eu tenho amor para te dar Pois eu sou bom Meu pai é bom Meu irmão é bom Minha mãe é boa Minha mãe é boa Minha mãe é boa Doeram também os espinhos Que pisei neste caminho Mas eu não vou desanimar Com fé eu posso continuar a caminhar Eu tenho amor para te dar Pois eu sou bom Meu pai é bom Meu irmão é bom Minha mãe é boa Minha mãe é boa Minha mãe é boa Minha mãe é boa